Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, como sempre, né? Oi, né, gente? Ó, gente, quem tá chegando aí, deixe seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Solidade, vou ficar muito feliz em ter vocês aqui, gente. Tô suando mesmo, gente, porque aqui tá um calo danado. Gente, essa é a segunda parte de organização das minhas bijus, tá? Que eu fiz o primeiro vídeo, eu consegui organizar as pulseiras, mas o vídeo ficou comprido, né? Aí eu preferi gravar em duas partes, né? Então, hoje eu vou gravar a parte de eu guardando os brincos, né? Organizando pra vocês na caixa que eu mostrei no primeiro vídeo, que eu ganhei da minha mãe, de pôr carrinhos. Aí eu modifiquei ela pra colocar bijuterias, né? Então, hoje eu vou pôr colares e os brincos, né? E os anéis numa próxima. Então, bora lá, começa o vídeo, ser feliz e correr atrás dos sonhos, viu, gente? Não deixa de correr atrás dos sonhos, não, viu? Que isso faz a gente viver e ser feliz. Bom, gente, essa é a caixinha que eu vou pôr os brincos e os colares e eu vou usar pro critério, sabe, gente? Os brincos que tem formatos parecidos, texturas, eu vou colocar tudo junto, porque não tem muito espaço, né? Então, eu vou começar com esses dois aqui, ó. Brincos que se parecem. Igual eu tenho muito brinco de acrílico, que eu gosto muito. Então, eu vou fazer o possível de colocá-los todos juntos, porque eles são do mesmo material, então não tem problema, né? É bem fácil de eu ver dentro da caixinha. Aqui mais um. Quem aí gosta de brinco de acrílico? Brinco preto também, gente? Eu gosto muito de brinco preto, então eu vou procurar colocá-los todos juntos também. Esses são texturas diferentes, esse é acrílico e esse é um ferrinho, mas não tem problema, não. Os dourados, vou procurar colocar junto. Esses de estraço também, gente, tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o atrito com outro brinco pode soltar pedrinhas. Então, colocar com cuidado. Aí, tem mais um aqui na colaranjada, aquele ali é vermelho. Tenho mais um azulzinho aqui, vou pôr junto também. Esse aqui já é um outro material, é madeira com biscuit e acrílico. Vou pôr diferenciado aqui. Esse aqui já é um brinquinho de tecido, então eu posso colocá-lo com os meus pomponzinhos. Eu tenho pomponzinhos, eu tenho bastante pomponzinhos, gente, eu gosto muito. Eu tenho três brincos de pompom, amo. Quem aí gosta? Ah, tem mais uma aqui, ó. Que ele também é um pomponzinho, mas ele é tipo uma bolinha durinha. E tem mais uma aqui de pompom. Então, eles conversam, pode ficar junto. Vou colocar os brincos dourados juntos também. Esse modelo aqui conversa com esse também, então eu vou colocar junto também. Olha que lindo, gente. Olha esse brinco. Bem coloridinho. Eu vou colocar junto com esses aqui também, que eles conversam também. Esse aqui também eu posso pôr junto com esses aqui. Olha mais um de acrílico perdido ali. Esse material aqui também, gente, eu gosto muito de material em prata. Gosto muito mesmo, amo. Vou pôr junto. Mais um de strass. E vou procurar, gente, pôr tudo que é bolinha. Tudo que tem bolinha, eu vou procurar colocar junto. Aqui, ó. Tudo que é bolinha. Eu tenho muito brinco de bolinha, gente. Gosto muito. Esse aqui é um conjuntinho de pedras que eu tenho, eu gosto muito. É a pulseira e o brinquinho. Eu procuro deixar junto. Então, eu vou pôr ele separadinho um pouquinho dos outros. Acho que eu vou pôr nesse aqui, ó. Os brincos pretos, né? Igual eu falei com vocês, eu vou procurar colocar junto. Que aí fica mais fácil de eu achar. Esse aqui, gente, ele é de madeira. Brincos dourados. Brincos em cor prata. Procurar pôr tudo junto. Aqui. Mais um de pedra. Vou pôr junto ali com aquele outro. Dourado. Mais um de... De pedrinhas. De strass. Argolas. Brinco dourado. Brinco dourado. Olha que lindo esse aqui, gente. Bem diferente, ó. Deixa eu ver. Ele é envelhecido, mas eu vou pôr com dourado. Dourado. Esse aqui, gente, é um broche. Vou pôr junto com esse aqui. Esse aqui também são pedrinhas. Vou pôr junto com os de pedrinhas. Olha que lindo esse aqui, gente. Amo esse brinco. E o chipolinho. Esse aqui é lindo também, gente. Olha. Agora, eu vou guardar os colares. Dois maxi colar. Deixa eu ver onde que eu vou pôr. Vou pôr eles dois aqui, ó. Esse aqui, gente, é de acrílico. Esse aqui é uma amarração linda, gente. Eu faço com ele, assim, dou uma emboladinha nele e coloco aqui. São colares grandes. Esse aqui, eu tanto posso usar ele como colar ou como uma pulseira. Só trançar no braço. Pérolas. Vou pôr junto. Vou pôr junto aqui que não machuca, que é corda, né? Esse aqui é lindo, gente. Vou pôr juntinho aqui. Aqui tem uns pequenininhos, gente. Tem um de corujinha, tem um de família, tem um de bolinha. Aí, eu vou pôr eles compridos aqui. Mais um maxi colar. Essas chucks aqui, ó. Olha que linda essa aqui, gente. Eu mostrei em vídeo de comprinhas. Acho que eu vou pôr elas aqui também, compridinha. Bom, gente, ficou assim, olha. Gente, terminei de arrumar, viu? Aqui as caixas. Aí, vocês devem estar pensando, gente, onde a Du vai colocar esse tamanho de caixa? Gente, o meu guarda-roupa, ele é fundo. Então, eu arrumei um lugarzinho especial pra ele e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Tá bom? E aí, eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, o que achar? Deu certinho, gente, encaixou lá dentro e quando eu precisar, eu só venho aqui e puxo. Aí, minhas bijuterias estão na mão, né, gente? Facilitar a vida é tudo de bom, né? Então, quem gostou aí, gente, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e vem fazer parte da minha família do Solidade. Quem tem muita bijuteria assim, gente, que a maioria bijuteria é igual eu, aí é uma ideia boa pra guardar as coisinhas, tá? Vai lá, compra esses negocinhos de porcarrinho e transforma numa caixa gigante de bijuteria. Né? Tem gente que gosta de porco, tem gente que gosta de muito igual eu, então... A gente tenta se agradar, né? Então, bora lá ser feliz e correr a transição, hein, gente? Beijo!